Pega embaixo, só embaixo Pega só embaixo ali, menino Aí, levanta ali, mas o menino Esse cabo é muito louco, velho Este homem é doido Eita, homem doido da porra Vai, empurra a pista Vai, empurra O que voa aí? Tá voando Puxa um pouquinho lá pra trás Puxa um pouquinho pra trás Pega do lado de outro, peraí Não, pega do lado de outro, puxa um pouquinho pra trás Vem pouquinho Aí, aí Pronto Não dá Caralho Ei, eu vou ter um finito só pra baixar Vou bater o final Até a noite Tchau 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 E já foi simbora